Música Aqui na nossa mira é diferente a forma de conhecerem a planta antes. Naturalmente, para a gente conhecerem a planta, nós temos gorda terra. Nós usamos, por exemplo, chinichia para gorda terra. Agora nós temos palo na riba conuco, nós temos a brua e a sede terra e também a gorda terra. Ou, nós estamos com a planta, agora nós temos a corta e conhecerem o palo na riba, porque a cabeça não é terra, então isso não está voltando para a gorda, é terra. Agora nós estamos lá, nós vamos comer essa planta. A planta é seco, está no momento em que a água não cai, nós temos a pita de semelhante, mas nós temos a casca fina para proteger, e nós temos a coba e essa bai boiteira, e nós guardamos a água não cai. Se a água não cai, é produto com sal, mas é para proteger. Não tem garantia que isso é bem bom, mas é melhor sim. Outra forma, outra forma de planta é a planta mesclar. Nós temos a planta mesclar, esta não tem que pôr alguma semelhante de maízio, junto com o bônj, e um produto que ocorre de uma maneira pampuna, ou patia. Nós temos a mira, é diferente sorte de semelhante de dengue e buraco. Então, ele agora começa a crescer, e pali e maízio está bem a riba, e bônj está aí, um lugar para subir bem a riba na gente, pali e maízio, então é pampuna ou patia, está que é bom, então é sombra de esnão que está bem a riba. Então, tem riba conuco, tem a visão, não, a minha planta, mesclar, a minha planta, turcos, separar. Bônj, um caminda, pinda, um caminda, maízio, um caminda, é a panã, é a más dulce, panã, piquei o produto. Aqui, nós vamos ver, é planche, é diferente produto, com a riba com a riba com a nuca. Aqui, por exemplo, nós temos a patia, posso sentir muito, não, que não conhece, nós temos a mata de patia, e com o produto final da riba. É mata de pampuna, e pampuna. Aqui, nós temos a mire, batata dushi. O que nós, o corso, não gostamos já tanto, nós concombramos aqui. Nós, milhão. Aqui, tá bom, chico nuco. Nosso produto principal, com o nosso maízio. E nós, pinda, não tá se falta. É pinda, e é mata de pinda. Vai, 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 vai. Legenda por Sônia Ruberti